Você já ouviu falar de eleição incondicional, de predestinação, de que Deus desde antes da fundação do mundo tenham seus escolhidos? Faz sentido falar de um Deus bom que escolhe uns pra salvação e outros pra perdição? Hoje a gente quer mostrar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a eleição incondicional, o segundo dos cinco pontos do calvinismo. Então fica aí que o vídeo de hoje foi preparado desde antes da fundação do mundo. E o vídeo de hoje chega até você graças ao trabalho maravilhoso da Box 95, que em abril mandou essa caixa gigantesca pros seus associados. Dessa vez veio essa cartazinha maravilhosa da graça, e sabe que graça é favorável merecido, então você ganha 20 reais de desconto em qualquer produto da loja da Box 95. Desconto exclusivo pra quem é associado da Box. E nesse mês o item 95 mais é esse copinho bacaninha, falando graça e trazendo um versículo da palavra de Deus pra você lembrar enquanto toma a sua água pra glória do Senhor. Assinando a Box você também ajuda a Comfort Ruanda, considerando que parte dos valores da Box são revestidos pra obra missionária. Nesse mês você também recebeu um e-book gratuito na Editora Fiel, o que é o Igreja Saudável do Mark Dever. Fora o nosso querido marca página exclusivo da Box, uma ilustração de algum homem da história da igreja, que nós temos Santo Agostinho em alta qualidade. E esse trecho das confissões, fizeste no Senhor para ti, e nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Além do editorial da Box 95, que vem com artigos exclusivos nessa revista de alta qualidade que o pessoal monta. E a obra principal, Evangelho Segundo Paulo, de John MacArthur. Esse livro que tá prometido, ó, desde os tempos que eu fazia seminário, que finalmente a gente tem em português, pela Thomas Nelson Brasil. E chega até você antes de todo mundo, porque você é assinante da Box 95. O que é que você está esperando pra assinar a Box e ter tudo isso na sua casa, com frete incluso? Então entra no link aqui na descrição e assina a Box! Vamos lá, o que é a doutrina da eleição incondicional? O melhor documento histórico que resume essa doutrina são os cânones de Dorte. E nos cânones de Dorte nós vemos o seguinte. Deus dá nessa vida a fé a alguns, enquanto não dá a fé a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus. De acordo com esse decreto, ele graciosamente quebrando os corações dos eleitos, por duro que sejam, e os inclina a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo seu justo juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. E aqui, especialmente, nos é manifesta a profunda, misericordiosa e, ao mesmo tempo, justa distinção entre os homens que estão na mesma condição de perdição. Este é o decreto da eleição e reprovação revelado na palavra de Deus. Então, essa eleição é um propósito imutável que, desde antes da fundação do mundo, Deus organizou para escolher um número enorme e grande de pessoas. Entre todo o gênero humano, de pessoas que caíram por sua própria culpa. Os eleitos não são melhores que os ímpios, não são pessoas que Deus escolheu porque Deus achou melhor, superior do que os outros, mas gente que foi escolhida em Cristo Jesus pelo Deus vivo, com o intuito de mostrar a grandeza e a graça desse Senhor. É assim que, historicamente, essa doutrina tem sido definida. E é bom a gente observar o que é que a eleição incondicional, então, não é, para evitar alguns mal entendidos no tanto comum. Primeiro, não significa que os homens são robôs, que não são dotados de vontade ou que são meras marionetes do divino. Assista o nosso vídeo sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem, onde a gente estabelece concursos entre o agir de Deus e o agir humano. O homem é dotado de personalidade e de evolução, ele possui uma autoconsciência e responsabilidade naquilo que faz. Essa doutrina significa apenas que o homem não deseja escolher Deus e que, porque o homem não o quer, Deus vem e vence a nossa vontade maligna e nos traz até ele. Não significa que somos grandes marionetes na mão do ventriloquista. Em segundo lugar, não significa que Deus é injusto ou mal, de que Deus pune alguém injustamente ou algo assim. No nosso vídeo sobre depravação total, a gente já estabeleceu de que todos os homens escolheram estar longe de Deus e que Deus, por misericórdia, tira alguns desses homens desse estado de maldade. Isso não torna Deus mal de nenhuma forma, isso mostra como Deus é misericordioso com seus filhos. As pessoas que estão com ele não estão porque simplesmente foram melhores do que as outras. As pessoas estão com ele porque Deus foi misericordioso em trazê-las a ele. Em terceiro lugar, a doutrina da eleição incondicional não significa que Deus está trazendo os homens à força ou que Deus está impedindo alguém de vir até ele. O cristão que é eleito, ele não quer Deus. O que Deus faz é nos trazer amarrados. O que Deus faz é transformar a nossa vontade para que então nós o queiramos. Da mesma forma, o homem ímpio, ele não está no estado de querer Deus e Deus o impede de chegar até ele. Não! O homem sem Deus escolheu estar sem Deus. E porque ele assim o escolheu, Deus permite que ele continue no seu próprio caminho. Em quarto lugar, essa doutrina não significa que a gente não deve pregar o evangelho. Nós temos o Senhor que usa meios para os seus fins. O mesmo Deus que determinou a salvação do seu povo na eternidade passada é o Deus que nos ordena ao evangelismo e à pregação do evangelho. Deus deseja usar seu povo para a salvação de seus eleitos. Nós participamos do evangelismo como participantes do propósito eterno de Deus de trazer seus filhos. Em último lugar, não significa que o homem não deve escolher Deus. Quando a gente convida o homem a fé e o arrependimento, o que a gente está fazendo é o convidando a escolher o Senhor. Mas nós sabemos que essa pregação é o instrumento que Deus usa para que aqueles que foram eleitos sejam salvos pelo poder do Espírito Santo. Quando chamamos o homem ao arrependimento, quando chamamos o homem a crer e escolher Jesus, nós fazemos isso na esperança de que Jesus também os tenha escolhido na eternidade passada. Eu posso dizer que escolhi Deus, não é errado dizer isso. Mas em certo sentido, a gente não escolheu. Em certo sentido, nós o escolhemos porque ele nos escolheu primeiro. O famoso teólogo R.C. Sproul, falecido no ano passado, deu uma ilustração muito boa para falar sobre como é que funciona a questão da eleição. Ele diz o seguinte, A teologia reformada não ensina que Deus traz os eleitos chutando e gritando contra as suas vontades para dentro do seu reino. Ensina que Deus opera de tal modo nos corações dos eleitos, de maneira a fazê-los dispostos e felizes de vir a Cristo. Eles vêm a Cristo porque querem. Querem porque Deus já criou em seus corações um desejo por Cristo. Do mesmo modo, os réprobos não querem abraçar Cristo sinceramente. Não tem nenhum desejo por Cristo e estão fugindo dele. Certo, muito falatório. Mas e a Escritura? O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre eleição incondicional? Existe uma miria de textos bíblicos que mostram o nosso Senhor como aquele que é soberano sobre a salvação. Ele não é servo do homem, mas Deus possui um livre-arbítrio que ele usa da forma como ele bem entender. De maneira que ele tem a autonomia de escolher sobre quem ele vai exercer misericórdia ou não. Êxodo 33 fala de um Deus que ele é soberano sobre o seu exercício de misericórdia. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Deus Jeová está nos dizendo que a sua misericórdia é soberana e ele escolhe sobre quem exercer essa misericórdia. A gente costuma pensar num Deus que está meio refém, não é, do ser humano. E que Deus é refém de manifestar misericórdia e salvação a cada homem do universo. E se ele não fizesse, ele seria um Deus mau ou cruel ou ruim. Quando isso não faz o menor sentido. Se Deus é soberano, ele tem a liberdade de exercer sua misericórdia sobre quem ele quiser e de exercer a ausência de misericórdia contra quem ele quiser. Se Deus fosse obrigado a se compadecer de homens malignos, cruéis e inimigos dele, Deus não seria livre e soberano. E o homem seria uma figura muito bondosa. A gente olha para os seres humanos como se todos eles fossem dignos e merecedores de salvação. Quando não? Todos nós merecemos a ira de Deus. E Deus escolheu restringir a sua ira de alguns homens. Esse Deus que é soberano sobre a sua misericórdia decidiu manifestar a sua salvação sobre alguns homens. O Salmo 65 diz Quem são os bem-aventurados aqui, os abençoados, os felizes em Deus? São aqueles que Deus escolhe. E Deus escolhe e faz o que com essa escolha? Faz com que esses homens cheguem a ele. E cheguem a ele para o que? Para habitar nos átrios. E falo justamente da linguagem salvacional aqui. Como é que os homens chegam à salvação e aos átrios de Deus? É através de uma escolha que Deus faz. Deus escolhe o homem para fazer esse homem se chegar até ele. O homem só se chega a Deus porque Deus o escolheu para isso. Jeremias 5 diz a mesma coisa. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E alguns vão dizer que essa santificação, essa separação aqui é só para o ministério, né? Mas é muito complicado você falar de uma manifestação dessa só para o ministério. Primeiro, porque nem todo texto está falando de ministério. Quando fala de uma predestinação passada. Mas se o homem vai ser predestinado ao ministério, ainda assim existe um espaço que o livre-arbítrio não se manifesta na vida dele. E de que ele não terá a escolha de rejeitar Deus. Se Deus já o separou para o ministério no ventre da mãe, ele não teria ao longo da vida a escolha de rejeitar o ministério. Ou a escolha de rejeitar a salvação. Uma vez que o homem é determinado e predestinado para o ministério, então ele está predestinado para tudo aquilo que vem antes do ministério. Incluindo a salvação. Essa divisão que os arminianos às vezes fazem, de que a predestinação é só para a atuação ministerial. Isso exclui o fato de que o homem perderia a capacidade de fugir da salvação e do próprio ministério. Dividir essas duas coisas não se justifica teologicamente. Antes de nascer, Deus já havia escolhido Jeremias para sua atuação como uma pessoa que foi salva por Cristo. Isso só funciona porque Deus tem autonomia sobre os corações dos homens. Diz no livro de provérbios que Deus inclina o coração dos reis assim como ele faz com os rios. Deus tem o poder de inclinar o coração dos homens para o caminho que Deus bem entende. Ezequiel 20 fala disso. Que o processo de salvação não é simplesmente um ato de convencimento intelectual do homem caído. Fazendo ele acreditar em uma série de verdades. Mas é também um ato miraculoso de Deus transformando o interior do coração do homem. Um coração que outrora seria incapaz de crer. E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei de sua carne um coração de pedra. E lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. E os cumpram e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Como é que eles seriam o povo de Deus? Quando o Senhor, não eles próprios, mas o Senhor trocasse o coração. Eles não poderiam trocar o próprio coração. Eles não poderiam entregar um coração de pedra a Deus. Mas Deus teria que antes de qualquer coisa, ir lá, arrancar um coração negativo que rejeitava Deus. E colocar no lugar um coração de carne. Um coração que agora poderia sentir sobre as coisas de Deus. Por que a gente ora pedindo para que Deus converta alguém, salve alguém? Você já fez uma oração assim? Deus salva meu pai, salva meu amigo, converte fulano esse crano. Se Deus não tivesse o poder de inclinar o coração das pessoas e trocar os corações de pedra por corações de carne. Orar para que Deus salve, transforme o coração, mude a vida de alguém, não seria uma oração válida. Deus olharia para nós, diria, desculpe, ele tem que exercer a escolha dele. Desculpe, eu não tenho poder nenhum contra o livre-arbítrio dele. Desculpe, eu não tenho autonomia de trocar o coração dele, de inclinar o coração dele. Nós só oramos para que alguém seja salvo, porque nós cremos que Deus tem o poder de salvar alguém. E de transformar o coração de alguém. Porque ele é que é soberano sobre os corações. Sem a iniciativa divina, nenhum deles poderia ter um coração que creria. Porque Deus é quem move os corações de acordo com sua vontade. Ezequiel 36 diz a mesma coisa. Essa troca de coração que Deus faz inclui um derramamento do espírito dentro do coração daquele que recebe essa iniciativa divina na transformação do interior do homem. Essa é uma verdade do Antigo Testamento, mas também é uma verdade dos Evangelhos. O próprio Jesus fala a respeito dele trazer as pessoas para a vida eterna. Mateus 11, 27 fala justamente disso. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem é que conhece o Pai? Só conhece o Pai aquele a quem o Filho quer revelar. Isso significa que Deus quer, Ele tem a autonomia de revelar o Pai a algumas pessoas e a outras pessoas a quem o Filho não revela o Pai. Ninguém pode conhecer o Pai senão aqueles a quem o Filho deliberadamente apresenta o Pai. O ato do homem ser salvo é justamente um recebimento sobrenatural de algo que o Filho está dando ao indivíduo. O homem não tem livre acesso ao Pai por causa da maldade do seu próprio coração. Então o Filho revela soberanamente algumas pessoas sobre esse Pai. É o que a gente encontra, por exemplo, em Mateus 16, na revelação que Pedro traz sobre a pessoa de Jesus. E então Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai está no céu. Como é que Pedro percebeu e encontrou essa revelação de que Jesus é o Cristo? Jesus disse que não foi nada humano. A palavra carne e sangue na Escritura fala daquilo que é puramente humano. Não foi nada humano que convenceu Pedro daquilo. Mas foi o próprio Pai que estava nos céus que revelou aquilo a Pedro. Isso significa que a revelação do Cristo só pode ser alcançada através de uma revelação a priori de Deus. É quando Deus revela aos nossos corações quem é Jesus que nós podemos crer em Jesus. Carne e sangue, nada que é humano pode nos revelar sobre quem é o Filho de Deus. Só o próprio Deus pode trazer essa verdade para os nossos corações. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos, como diz Mateus 22. Todos os homens são chamados ao Evangelho através de uma chamada geral que se dá pela pregação do Evangelho da igreja, pela revelação e respeito de Deus que se manifesta em toda a natureza, como a gente lê em Romanos 1, 18 até Romanos 3. O homem está sempre sendo chamado a conversão e arrependimento, mas poucos são realmente escolhidos por caminho do discipulado, pelo Deus vivo. Sabemos, graças a Deus, que esses poucos são homens de toda tribo, povo, língua e nação de toda a história do mundo. Mas em comparação com aqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho e não estão crendo e não estão exercendo vontade por Deus, que é o caso de todos os homens, poucos têm sido escolhidos para esse caminho de salvação. E não é por menos que o povo de Deus é tratado como um povo escolhido, povo eleito por Deus. Nós não somos tratados como aqueles que fizeram uma boa decisão. Nós somos tratados na Escritura como aqueles que foram previamente escolhidos por Deus. O termo eleitos descreve quem é a igreja. Quando a gente lê em Mateus 24, que Deus enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus, ele não está sendo confuso. Ele poderia dizer aqueles que o escolheram, mas a Escritura não costuma usar esse tipo de linguagem para falar sobre os eleitos, os separados, os que desde antes da fundação do mundo ele quis para ele. De forma que é por causa desses eleitos que Deus move a história para a salvação deles. A gente lê em Marcos 13, 20. Deus montou a história do mundo de certa forma para alcançar a salvação de seus eleitos. E por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus escolheu abreviar os dias de tribulação aqui. Os eleitos serão escolhidos porque Deus moveu a história para encontrar os seus eleitos e para preservar os seus eleitos. Mas esses eleitos são descritos como eleitos que ele escolheu. A palavra eleito já traz a ideia de alguém que foi escolhido, foi elegido por Deus para alguma coisa. Mas Jesus quer deixar muito claro que esses são eleitos não porque escolheram, mas são eleitos que Deus escolheu. Falar que Deus simplesmente previu o futuro e escolheu os seus eleitos baseado na escolha que eles fariam, não é só desconsiderar todo o nosso vídeo sobre a depravação total e sobre a maldade do coração humano que não deseja Deus, mas é também ignorar as descrições da Escritura sobre quem é o povo de Deus. O texto podia dizer os eleitos que o escolheram, mas o texto nem isso quer dizer. O texto bíblico não tem a mínima vontade de tentar colocar a vontade humana e a vontade divina em concursos, numa sinergia para a salvação, como ela faz em outros momentos. No nosso vídeo que eu já citei aqui sobre o soberania de Deus e a responsabilidade do homem, a gente vê essa sinergia entre o agir de Deus e o agir do homem em todas as coisas. A vontade do homem e a vontade de Deus agem em concursos. Mas quando o assunto é salvação, você tem outra coisa. Você tem a vontade de Deus se manifestando sobre a vontade do homem. É monergismo, é um ato mono de Deus, é apenas o Senhor agindo para a nossa salvação. É quando ele age, quando ele nos escolhe, quando ele nos elege, que então a gente faz alguma coisa por ele. O evangelho do apóstolo João é certamente o evangelho que mais fala sobre a soberania de Deus na salvação. A gente lê em João 5, 21. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. Por que é que João simplesmente não diz que ele vivifica? E pronto, então ele vivifica aqueles que o escolhem de volta. Mas não, por que é que João tem que deixar claro que aqueles que são vivificados são aqueles que o filho quer vivificar? E essa linguagem é muito exclusivista. É como se ele não quisesse vivificar os outros e ponto. João está estabelecendo teologia da salvação. E dizendo que cada um daqueles que foi encontrado por Deus, foi encontrado porque ele o quis e acabou. É uma vontade soberana do filho que concede salvação a seus eleitos. João 6 é muito claro no estabelecimento disso. O texto não está dizendo que aquele que vem a ele, então será dado pelo pai. É o contrário. O pai dá, então porque o pai deu aquela pessoa a Cristo, essa pessoa vem até Jesus. O homem só vai até Jesus porque antes disso o pai entregou essa pessoa a Jesus. Isso é prévio, isso é anterior à ida do indivíduo. E aquele que chega até ele de maneira alguma será lançado fora. Ninguém que foi dado pelo pai a Cristo deixa de ir ao pai ou é rejeitado pelo filho. Aqui a linguagem é ainda mais exclusiva. Quem vai até Jesus foi dado pelo pai ao Cristo. Quem não vai até Jesus é aquele que não foi dado pelo pai a Cristo. Ponto. Ninguém pode ir a ele se pelo pai não for concedido. O pai precisa conceder anteriormente essa ida até o filho para que essa pessoa tenha a possibilidade de chegar até ele. João 15 é ainda mais claro. Não me escolhestes vós a mim. Vou ler mais uma vez. Não me escolhestes vós a mim. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao pai vulo conceda. Você não escolheu Jesus. Foi Jesus que escolheu você. Vocês não me escolheram. Eu vos escolhi. É Jesus que está dizendo. E esse processo inclui chegar até ele, ser nomeado, dar fruto, ter orações respondidas por ele. Toda a nossa salvação, tudo aquilo que a gente encontra no relacionamento com Cristo, foi nos dado anteriormente pelo Deus bondoso que nos predestinou desde antes da fundação do mundo. De forma que antes de qualquer participação humana, há um ato soberano e único do divino em nos escolher. Vocês não me escolheram. Foi o que disse Jesus, mas fui eu que escolhi a vós. Essa é uma verdade do Antigo Testamento. Essa é uma verdade dos evangelhos. E também é uma verdade dos apóstolos e da vida da igreja. A gente vai lendo no livro de Atos, uma série de relatos missionários, que Lucas, aqui o autor do livro de Atos, descreve a soberania de Deus na salvação, naquilo que a igreja estava fazendo na obra missionária. A doutrina da eleição é uma doutrina profundamente evangelística, porque move a igreja a entender o que Deus está fazendo no evangelismo. Em Atos 13, 48, tem um texto claríssimo. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Quem foi que creu? Creram apenas aqueles que estavam o quê? Ordenados para a vida eterna. Aqueles que não estavam ordenados para a vida eterna, não creram. E não creram porque não estavam ordenados. Eles não se ordenaram para a vida eterna. Eles não escolheram essa ordenação. Não, eles creram porque estavam ordenados. Se você quer ser honesto com esse texto, você não pode dizer de forma alguma que eles creram e por que creram e então foram ordenados. Porque Deus viu previamente que eles iam crer e por isso os ordenou. Eles creram porque estavam ordenados. A causa, o motivo da crença foi uma ordenação prévia que os alcançou. O mesmo a gente lê em Atos capítulo 16, falando sobre Lídia. Diz assim, e certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpula, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta a tudo o que Paulo dizia. Por que que essa mulher estava atenta às coisas que Paulo falava? O que que dava essa mulher essa atenção? Ela era uma mulher religiosa. Ela servia a Deus, diz o texto. Em Atos está muito próximo de pessoas que estão ali, de alguma forma, em comunidade com os judeus. Ainda que não haja uma salvação real no coração delas ainda. E essa mulher estava ouvindo com atenção aquilo que Paulo dizia. Por quê? Por causa de um exercício pessoal de vontade? Não, mas porque o próprio Senhor tocou no coração dela para isso. Foi um ato de iniciativa de Deus e moveu o coração dela a atenção para a palavra. Se o Senhor não tivesse movido o coração dela para isso, ela não teria tido atenção para a palavra. Ela não creria no Evangelho. Ela só crê no Evangelho porque houve um Deus que, antes dela exercer qualquer vontade positiva a Deus, tocou no coração dela fazendo isso ser possível. Isso é misericórdia, meus amigos. Isso é graça de Deus. Trazendo gente que não quer e que o rejeita a um caminho de compreensão da Escritura, para além de suas próprias capacidades. Mas se tudo isso aqui não fosse poderoso o bastante, a carta de Paulo aos Romanos é certamente o grande texto da eleição incondicional, tão rejeitado por pessoas de outras correntes teológicas, mas que, como diz John Piper, é um tigre devorando a argumentação arminiana. Em Romanos 8, a gente tem a declaração de que a salvação é uma completude que é entregue por Deus, que nos é dada junto com o Filho. Em Romanos 8, 28, diz Quem é que são aqueles que são predestinados? São aqueles que Deus conheceu. A linguagem bíblica para conhecer, você sabe, fala de um relacionamento íntimo, de um relacionamento entre duas pessoas. E esse conhecimento fala do estabelecimento de uma relação. Todos aqueles que Deus conheceu, Deus predestinou. Se isso que for só um conhecimento de saber da existência de todos os homens, é uma coisa. Deus sabe todos os homens, então Deus predestinou todos os homens à vida eterna? A gente sabe que não, senão todos os homens seriam salvos e viveríamos num tipo de universalismo. É interessante que o universalismo é uma tentativa de algumas pessoas de fugir da doutrina da eleição incondicional. Aquele que Dantes conheceu, que ele conheceu previamente, ele também predestinou para serem a imagem de Jesus. Por que Paulo diz essa frase? Porque ele está tentando embasar uma coisa que ele acabou de dizer. Que as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas quem é que ama a Deus? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só ama a Deus aquele que foi previamente chamado. Segundo o quê? Segundo o propósito e a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus conheceu e predestinou algumas pessoas. Isso é completo. Aquele que Deus predestina vai chegar à salvação. Ponto. E aos que predestinou, também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Aqui no grego, o tempo não é passado, certo? Porque é impossível traduzir o aurístico para o português. O autor não quer chamar atenção se a coisa foi no passado ou no futuro. Ele está chamando atenção para a ação em si aqui. Aquele que é conhecido, é predestinado, é chamado, é glorificado por Deus nesse processo. E Paulo faz a pergunta, então, O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes o entregou a todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que Paulo está perguntando é que, como é que Deus poderia nos dar o que é de maior, de mais precioso? Que é a morte do seu próprio filho? E não nos daria também a aplicação dessa salvação soberanamente em nossos corações? Que é algo muito menos sacrificial do que matar o próprio Deus encarnado na cruz. A doutrina da predestinação fala justamente de Deus fazendo valer a morte do seu filho em nosso lugar. E fazendo isso ser uma verdade para nós. Mas Romanos 9, certamente, é o grande texto para falar a respeito disso. Paulo está no fim de Romanos capítulo 8, argumentando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nada pode separar o homem de Deus. A gente vai lidar com esse assunto em vídeos próximos sobre perseverança dos santos. Mas ele começa o capítulo 9, continuando a argumentação do capítulo 8, aplicando isso ao povo judeu. Se nada pode nos separar do amor de Deus, por que é que os judeus foram então separados do amor de Deus? Como é que Deus abriria a aliança aos gentios, rejeitando a eleição que ele fez ao povo de Israel e os separando de Deus se nada poderá nos separar? Paulo vai lidar com essa argumentação dizendo que nem todo israelita é realmente de Israel. Que nem todo descendente terreno de Abraão é um descendente espiritual de Abraão. E que havia um povo que era visível, mas havia também um povo remanescente dentro desse povo que era espiritual. Que dentro da grande comunidade física havia uma comunidade transcendental, que esses não seriam separados do amor de Deus nunca, porque receberam o amor real do Senhor. E Paulo começa a falar sobre a doutrina da predestinação dentro desses que são os remanescentes. Paulo está dentro do debate maior sobre gentios e israelitas. Alguns usam isso como um argumento para dizer que aqui Paulo não está falando da eleição de pessoas, mas da eleição de Israel e da eleição dos gentios. Mas isso é perder o ponto do que Paulo está dizendo aqui no começo. Paulo está falando daqueles de dentro da comunidade maior de Israel que são os israelitas de verdade. Ele está falando da eleição, da salvação desses homens dentro dessa comunidade maior. Ele ainda não está dentro do assunto da eleição de gentios e judeus, que ele vai entrar mais à frente no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11. E vê o que ele diz a partir do verso 11 de Romanos 9. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, O que Paulo está dizendo aqui é que antes de Jacó ou Isaú terem nascido, Deus já havia feito uma escolha sobre Jacó e sobre Isaú. De que Jacó seria amado e que Isaú seria odiado por Deus. Ainda que muitos arminianos tentem aplicar isso à mera eleição de gentios e de judeus, é uma verdade aos indivíduos Jacó e Isaú. E se é uma verdade aos indivíduos Jacó e Isaú no Antigo Testamento, aqui Paulo como intérprete do Antigo Testamento, Então pode ser uma verdade sobre indivíduos também. Você não tem como pegar Romanos 9 e transformá-lo numa mera eleição nacional, numa eleição de povos, e não numa eleição de indivíduos. Já que a base argumentativa de Paulo é a eleição de dois indivíduos. Antes de qualquer um dos dois fazer bem ou mal, diz o texto, Deus já os havia escolhido. Por quê? Para que os propósitos de Deus, segundo a eleição, segundo aquele que chama, e não por causa das obras, ficasse firme. É o que o Deus está dizendo. Deus age escolhendo previamente para que o seu propósito eterno se manifeste, não à vontade das obras dos indivíduos. Que diremos, pois, continuou o texto, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem não tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A eleição do homem não se dá por quem quer ou por quem corre, mas pelo exercício soberano da misericórdia de Deus a todos os homens. Ele está falando de Jacó e de Esaú, dois indivíduos. E aplicando isso, aqui também, a eleição de indivíduos. Então ele fala sobre faraó, e usa faraó como exemplo da vontade soberana de Deus endurecendo os corações. No nosso vídeo sobre soberania de Deus, responsabilidade do homem, a gente lutou por causa de faraó. Mas ele fala de Deus sendo endurecido o coração de faraó, para exercer a sua vontade sobre os homens. E encerra dizendo, logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece quem quer. Deus é soberano, e acabou. Então o homem faz a velha pergunta a Deus, né? Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Por quanto? Quem tem resistido a sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou. Por que me fizeste assim? Ou não tenho oleiro o poder sobre o barro, para da mesma forma fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já Dante se preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Veja no finalzinho aqui. Ele não está falando dos judeus e dos gentios como povos. Ele está falando de indivíduos que são chamados dentro dessas comunidades. A partir de então, Paulo vai começar a falar um pouco mais sobre os grupos. Mas aqui Paulo está falando de pessoas que são eleitas e separadas e escolhidas como vasos de honra ou de desonra. Tanto que Paulo está falando do faraó também. O faraó é um indivíduo e Deus fala sobre o endurecimento do coração de faraó. Não adianta tentar levar esse versículo a uma eleição de grupos. Ele está falando também de pessoas. E ele lida com essa pergunta que o homem faz. Mas não é justiça da parte de Deus? Então, trazer a sua vontade dessa forma, quem pode resistir à vontade de Deus? Paulo trata essa pergunta como tola e responde de outra forma. Paulo não entra com a questão da justiça ou da injustiça. Paulo não está lidando com a questão do exercício da vontade. Paulo vai dizer que Deus é Deus e ele faz o que ele quiser. E Deus escolheu separar uns para misericórdia. Deus escolheu separar uns para ira e acabou. Ele é oleiro, existe o vaso e ele faz o que ele quiser com a massa do vaso. Deus manda o homem calar a boca, como a gente diz em um dos vídeos aqui do canal. E simplesmente estabelece a sua soberania. Talvez você não consiga entender todos os requícios e as questões filosóficas envolvendo a bondade de Deus. Envolvendo a soberania de Deus e a liberdade do homem. A soberania de Deus e as condenações que caem sobre nós. Por que Deus organiza a história dessa forma? Mas a gente tem a confiança de que ele é soberano e porque ele é o criador. E ele é o dono, ele pode fazer o que ele quiser. E o que importa aqui é que ele tem massa. Ele separa parte dessa massa para fazer vasos de honra e parte da massa para vasos de desonra. É Deus quem diz isso. É a pena de Paulo aqui como homem inspirado por Deus. Refletindo todo o Antigo Testamento. Refletindo as próprias palavras de Jesus. Paulo não fala sobre isso apenas em Romanos. Ele fala sobre isso também em outras epístolas. Como por exemplo em 1 Coríntios. Ele diz, Ele está falando aqui de um chamamento eterno. De um chamamento eficaz no coração do indivíduo. E Deus não chamou muitos ricos. Deus chamou muitos pobres. Deus não chamou muitos sábios segundo os padrões humanos. Mas gente simples. Ele não está dizendo que o problema é que os ricos não fazem uma boa escolha e os pobres fazem. Ele está dizendo que os pequenos foram escolhidos. E dentre os ricos e dentre os grandes foram poucos os escolhidos. Aqui era o momento perfeito para Paulo colocar a responsabilidade naquele que escolhe. E nem nesse momento Paulo faz isso. Deus coloca a responsabilidade sobre o Deus que escolheu e rejeitou. Ele continua dizendo, Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vistas desse mundo. E as desprezíveis e as que não são. Para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por que são muitos pobres e pequenos e frágeis que são salvos? E são poucos ricos e poderosos e reis segundo o mundo. É porque Deus escolheu os fracos, os frágeis, os loucos, os pobres. Afim de humilhar os que não. Se o homem tivesse o simples poder de escolher Deus. E uma capacidade de escolha. Como é que então Deus escolheu os fracos para que eles creiam. E não escolheu tantos os fortes para que eles creiam. O exercício do livre-arbítrio poderia montar a história de outra forma. De uma maneira em que os ricos poderiam crer e os pobres não. Mas Deus escolheu e montou a história dessa forma. Então é Deus quem tem o poder de mover os corações de acordo com a sua vontade. E mover a história da redenção de acordo com o seu querer. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios ele diz a mesma coisa. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo. Essa eleição se dá não por causa daquilo que Deus viu no homem. Mas essa eleição se dá segundo o beneplástico de sua vontade. Segundo o conselho de sua vontade. Segundo o propósito de sua vontade. Paulo poderia muito bem qualificar a eleição incondicional. A predestinação. Como fruto de algo que Deus viu o homem fazer. Mas o que ele está dizendo aqui é que essa eleição se dá. Unicamente baseada na livre vontade de Deus. Segundo a vontade do Senhor que somos eleitos. Deus não viu nada em você para te eleger. Deus não viu nenhuma superioridade em você para te eleger. Mas Deus segundo a sua vontade. Baseada unicamente nele. Ele escolheu salvá-lo. E só. Não existe nenhuma participação de observação prévia de Deus sobre o ser humano para isso. Por isso que Efésios 2 fala de um Deus que opera em nós. Tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. A operação dele em nós. Na nossa santificação. No nosso crescimento. Na nossa salvação. Só se dá porque ele opera em nós. O querer e o agir nisso. Nosso trabalho de santificação e de aproximação de Deus todos os dias. É o próprio Deus operando em nós. A vontade para isso. Se Deus não atuasse isso em nós. Seríamos incapazes de agir de acordo com a sua vontade. É engraçado até que eu lembro de uma música que eu acho que era do Trazendo a Arca. Em que na administração da música. O autor lá cantava. Que ó Senhor. Até mesmo a vontade de te adorar vem de ti. O meu primeiro contato com a eleição incondicional. Nos tempos de neopentecostalismo ainda. Onde a vontade de adorar a Deus vem de Deus. Que coisa maravilhosa. Em 1 Tessalonicenses 2. Paulo continua dizendo sobre isso. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Veja. Paulo está colocando sobre aqueles que não creram a responsabilidade de não terem crido. Eles não creram na verdade. Paulo está falando sobre responsabilidade humana ainda. Mas ele fala. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vós ter Deus elegido. Desde o princípio para a salvação. Em santificação do Espírito. E fé da verdade. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou. Para alcançar a desaglória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo coloca a responsabilidade de não crer sobre o descrente. E a responsabilidade de crer sobre o Deus que salva o crente. Porque aquele que não creu. Não creu porque Deus deixou que ele continuasse fazendo suas próprias escolhas. E descrendo. E rejeitando a salvação. Enquanto aquele que creu. Creu porque o Senhor soberanamente agiu no coração do descrente. E fez com que eles escolhessem. Paulo fala de responsabilidade do descrente. E fala de uma responsabilidade divina sobre o crente. Paulo poderia ter mantido a mesma linha argumentativa. Eles não creram na verdade. Mas vocês creram na verdade. Eles agiram mal. Vocês agiram bem. Mas não. Eles agiram mal. Mas Deus agiu bem em vocês. Porque a salvação é um ato soberano de iniciativa divina. Escrevendo a Timóteo. Paulo fala de uma graça eterna que nos alcança. Que nos salvou. E chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Mas segundo o seu próprio propósito e graça. Que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos dos séculos. A graça que nós recebemos é uma obra de Deus em nós. Uma graça que foi nos dada eternamente. Que não levou em conta as nossas obras. Não levou em conta as nossas boas vontades. Não levou em conta as nossas boas escolhas. Mas que levou em conta apenas a nossa santa vocação em Cristo Jesus. Existem dois textos bíblicos. Que não são sobre eleição incondicional. Mas eu acho que são ótimas ilustrações. Daquilo que a gente está dizendo aqui. E da bondade de Deus nesse processo. Uma é a história de Ló. Outra é a história de Ezequiel. Uma das histórias aconteceu com Ló. Outra aconteceu com Ezequiel. A de Ló está em Gênesis 19. É uma história muito engraçada até. Dois anjos chegam até a cidade de Sodoma e Gomorra. E mandam Ló sair dali. Ló fica enrolando. Ele não está saindo. Ele vai chamar os parentes. Os parentes não acreditam nele. Ele fica lá enrolando. Os anjos por três vezes dizem para Ló. Ló sai dessa cidade. Deus vai destruir tudo. Você vai morrer. E por três vezes ele não sai. Por três vezes ele arruma desculpa. Então os anjos chegam a dizer para Ló o seguinte. Levanta-te. Toma a tua mulher e as tuas duas filhas. Que aqui estão. Para que não pereças na justiça dessa cidade. O que é que o texto diz? Ele porém demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão. E pela mão de sua mulher. E de suas duas filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no. E puseram-no para fora da cidade. O que é que Deus fez aqui? Ló não estava exercendo a sua vontade para obedecer o chamado. Para fugir da ira que viria contra a cidade. A destruição futura que viria. Ao invés de respeitar a vontade de Ló. Os anjos pegaram Ló pela mão. E tiraram a força da cidade. Porque Deus foi misericordioso. Claro que a nossa salvação não se dá com Deus pegando a gente a força. Mas a misericórdia de Deus foi muito maior do que o respeitar da vontade de Ló. Eu sempre ouço assim por aí. Ah, Deus é muito educado. Ele respeita a sua vontade. Ele não vai agir se você não permitir. Aqui Deus está agindo sobre Ló sem a permissão de Ló. E Deus está fazendo o bem e sendo misericordioso com Ló. Contra a vontade de Ló. Para que ele não fosse condenado. É o que Deus faz com a gente muitas vezes. Ao invés de nos pegar a mão pela força. Nós temos um Deus que transforma a nossa vontade. E nos faz querê-lo. Porque ele é misericordioso. Ele nos tira da cidade da destruição. Para que possamos ser poupados. E permanecermos com vida e vida nele. Outra história que me chamou muita atenção é de Ezequiel 37. Quando Ezequiel está diante do Vale de Ossos Secos. Deus coloca Ezequiel em um vale. Que era geralmente onde aconteciam as batalhas e as guerras. Existem vários ossos secos. Eram soldados que morreram em batalha. E estavam lá já sem carne. Sem tendões. Sem músculo. Nada. Só os ossos já secos pelo tempo. Deus olha para Ezequiel e pergunta. Ezequiel. Você acha que esses ossos podem voltar à vida? E Ezequiel diz. Só tu sabe Senhor. O que Deus ordena a Ezequiel é que Ezequiel pregue. Que Ezequiel fale com os ossos. E ordena que eles se levantem. Ezequiel faz isso. E os ossos se levantam. Carne surge. Tendões. Músculos. Então os ossos se recebem de um espírito e viram um grande exército. É uma visão que Deus dá a Ezequiel. Uma visão profética. Que representa muito o que é a pregação do evangelho. Você está diante de homens mortos. Ossos secos. Pessoas que não tem vida. Como é que você vai argumentar com um cadáver espiritual para que ele creia? Com um defunto para que ele viva? Você pode usar o melhor argumento do mundo. Isso é incapaz de trazer esse homem para a vida eterna. Mas nós pregamos o evangelho a homens mortos em seu pecado. Incapazes de crer. Porque cremos que é essa pregação que Deus vai usar para salvar o homem pecador. Dito tudo isso. A gente pode falar um pouco sobre a eleição dos perdidos. Deus também elege o homem pecador. Deus elege aquele que é descrente também. Mas elege para a perdição. Deus os escolheu para a condenação. A gente lê isso, por exemplo, em Provérbios 16, 4. Onde diz. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Até o ímpio para o dia do mal. Deus fez tudo para cumprir sua vontade. Incluindo trazer a condenação sobre o homem mal. Deus fez o homem mal com esse propósito. Com o propósito de manifestar sua ira e a sua glória. Também na condenação daqueles que merecem a condenação. A gente leu isso em Romanos 9, 22 e 23. E que direis. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Suportou com muita paciência os vasos da ira. Preparados para a perdição. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Vaso de misericórdia. E para a glória de antes. Preparou. Deus preparou os vasos da ira para a perdição. Não são pessoas que estão fora do plano de Deus. O plano de Deus também é levar essas pessoas para a condenação eterna. Para manifestar a sua ira eternamente. Numa fumaça que exala a justa condenação de Deus a homens malos. É o que a gente lê no capítulo 2 de 1 Pedro. Por isso também na escritura se contém. Eis que ponho em cião a pedra principal da esquina. Eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que crerdes é preciosa. Mas para os rebeldes a pedra que os edificadores se reprovaram. Essa foi a pedra de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra. Sendo desobedientes. Para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Para que anuncieis as virtudes daquele. Que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os desobedientes. Já foram destinados a condenação eterna. São homens que tropeçam na palavra. E tropeçam na pedra de escândalo que é Cristo Jesus. E Deus já os separou para isso. Desde a eternidade. Enquanto nós somos geração eleita. Existem duas eleições acontecendo aqui. A eleição dos ímpios para o mal. E a eleição dos crentes para a vida. Isso se dá porque esses homens não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que a gente lê em Apocalipse 17 verso 8. A besta que vistes foi e já não é. E há de subir do abismo e irá a perdição. E os que habitam na terra. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Desde a fundação do mundo. Se admirarão. Vendo a besta que era e já não é. Mas que virá. Por que esses homens vão se admirar com a besta? Porque seus nomes não estão escritos no livro da vida. É porque eles não foram separados eternamente em um livro. Daqueles que foram salvos pelo Deus vivo. Isso pode assustar você. Chocar você. Mas é para chocar mesmo. É para assustar mesmo. Deus é amor. Mas Deus não é o Papai Noel. Deus tem uma ira justa contra aqueles que já foram separados. Desde antes do mundo para a perdição. A gente costuma falar de uma dupla predestinação. De uma predestinação para a vida. E de uma predestinação para a morte. Agora. Essas duas predestinações acontecem de forma distinta. Enquanto a gente sabe que a predestinação para a vida acontece em Deus. Mover a nossa vontade a Ele de forma sobrenatural. A predestinação para a ira se dá unicamente com Deus deixando o homem seguir o curso do seu caminho. É a linguagem de Romanos capítulo 1. Deus os abandonou em seus próprios pensamentos. Deus os entregou às suas próprias vontades. A eleição dos perdidos não se dá em Deus ativamente impedindo que esses homens se convertam. Mas se dá em Deus deixando que eles continuem em seus próprios caminhos de ofensa, de rebelião e de fuga de Deus. Deus não está os prendendo no caminho da ira. Mas Deus está os deixando no caminho da ira. E essa deixada já foi predestinada desde antes da fundação do mundo. Alguns ainda vão tentar insistir na ideia de presciência. De que Deus simplesmente previu a nossa escolha e que por isso nos escolheu. Mas isso não só contradiz tudo aquilo que a gente disse até aqui. Mas contradiz Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11 a gente tem um caso em que Deus viu que uma nação poderia crer se ele agisse. E Deus não agiu para a crença dessa nação. Diz a partir do verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios. O não se haveria arrependido. Dizendo, ai de ti Corazin, ai de ti Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós fizeram. Há muito que se teriam arrependido. Com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu Cafarnaum que te ergues até o céu serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram. Teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo porém que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Corazin, Betsaida e Cafarnaum eram cidades que poderiam ter sido salvas por Deus. Que Deus sabia o que fazer para que eles fossem salvos. Deus não fez porque ele não quis. Ele poderia ter operado milagres. Ele poderia ter feito os mesmos sinais que ele fez em Corazin, Betsaida e em Cafarnaum. Mas ele preferiu não operar esses sinais lá. E as pessoas foram condenadas. Deus poderia tê-los salvado se quisesse. Deus apenas não quis porque ele foi soberano sobre a sua misericórdia. Se a salvação fosse simplesmente um ato de Deus ver a escolha das pessoas e mover para que as pessoas cresçam voluntariamente. E assim ele teria escolhido. Ele poderia ter feito isso com essas cidades do Antigo Testamento. E ele escolheu não fazê-lo. Agora um texto que geralmente é base para algumas pessoas com relação a presciência de Deus é em 1 Pedro. São os dois primeiros versos de 1 Pedro capítulo 1. Onde diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, na Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha só. Somos eleitos segundo a presciência. Logo a eleição se dá através de Deus prever aquilo que a gente faria. A escolha que a gente tomaria. É disso mesmo que esse texto está falando? Eu tenho plena certeza que não. Primeiro porque um texto não pode contradizer todo o resto da Escritura. Obviamente. Você teria muitos textos para lidar para fazer esse texto significar isso. Mas o próprio texto não tem esse significado, pura e simplesmente. Primeiro, nós somos eleitos segundo a presciência. O que é usado aí no grego é kata, certo? Traz uma ideia de um relacionamento. Não necessariamente a presciência no texto é a base dessa eleição. Mas há uma relação de acordo com a presciência. Alguns tentam argumentar que a presciência aqui é o fundamento dessa eleição. Somos eleitos por causa de uma presciência. Mas não é isso que kata no grego significa. Gera um acordo. Não gera necessariamente uma relação de fundação. Em segundo lugar, o texto não fala que essa eleição baseada no pré-conhecimento se dá não por causa de uma resposta futura, mas para uma resposta futura. Somos eleitos de acordo com a presciência, em santificação do Espírito, para a obediência, para a aspersão no sangue de Jesus. Nós não somos eleitos porque obedeceríamos. Mas somos eleitos para obedecer. Então como é que a presciência prevê uma obediência futura se nós somos eleitos para essa obediência? Isso não faria nenhum sentido. Em terceiro lugar, a preposição kata, que vem antes de presciência aqui no grego, está modificando não simplesmente a eleição, mas está modificando também as coisas que vêm antes de eleição. Seria todo o verso 1. Ou seja, a ideia de que nós somos estrangeiros e peregrinos e eleitos são segundo a presciência. Não só a eleição seria segundo a presciência, mas o nosso aspecto de estrangeiros no mundo e de peregrinos no mundo também seriam segundo a presciência. Então falar de homera eleição pela presciência seria usar errado a preposição kata que aparece aqui no grego e tentar restringir demais essa relação para tentar fazer parecer que Pedro está falando exclusivamente de eleição. Ou seja, o que ele está querendo dizer é, olha, o que vocês estão passando aqui como estrangeiros, como peregrinos, não é algo que fugiu do plano e da vontade de Deus, mas está de acordo com aquilo que Deus já previu antes de qualquer coisa. Está segundo a presciência eterna de Deus e a visão eterna de Deus sobre todas as coisas. Agora, em quarto lugar, tem a questão do próprio significado da palavra pré-conhecimento. A gente tenta aplicar um conceito teológico numa palavra que aparece aqui e isso é uma coisa um pouco errada de se fazer. Perceba que em 1 Pedro 1 você praticamente não tem quebra de pensamento. E ele usa a mesma palavra pré-conhecimento no verso 20. Ele usa no sentido de dizer que tudo o que aconteceu com Jesus já era esperado, de que a morte de Jesus e seu sofrimento não foi uma surpresa, mas é algo que já era esperado por Deus antes de todas as coisas. E cria uma relação no verso 20 entre conhecido e revelado, dentro de uma relação de um conhecimento desde antes da fundação do mundo. Aqui, a ideia do pré-conhecimento traz a ideia de algo que é prévio, no objetivo de trazer conforto aos irmãos que estão passando por dificuldade. Ou seja, aquilo que eles estavam passando agora já estava dentro dos planos de Deus. Isso não simplesmente nesse pré-conhecimento que se dá para eles, mas também no pré-conhecimento que se dava com Jesus Cristo. Ou seja, se a gente não importar um significado teológico formal para pré-conhecimento e olhar para a palavra simplesmente no seu uso pragmático pelo autor, dentro de 1 Pedro 1, o verso 20 fala de um pré-conhecimento de Deus em sinônimo com a percepção eterna de Deus como algo que não escapou do plano de Deus. Isso sendo percebido também no verso 2 de 1 Pedro 1, a gente tem a mesma ideia de sermos eleitos e de sermos peregrinos de acordo com o plano eterno de Deus. E de nada disso acontecer fora de sua vontade. Isso significa então que 1 Pedro 1, 1 a 2 não é um texto muito forte para falar de que a nossa salvação se deu simplesmente porque Deus previu que seríamos eleitos. O que é que você pensa disso tudo? Eu sei que para algumas pessoas isso é uma coisa já senso comum, tranquilo, não há mais nenhuma dificuldade. Mas para outras pessoas pode ser algo um tanto absurdo, um tanto novo. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso tudo, fala um pouco sobre suas experiências com a doutrina da eleição e vamos manter esse debate sempre aquecido, mas muito respeitoso. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Entra no site do Dois Dedos de Teologia para se cadastrar, para ser o nosso patrão e nos ajudar a manter a popularização de boa teologia reformada na internet. No nosso site a gente tem loja, artigos e notícias, muita coisa boa para você, assim como o nosso podcast. E você pode se inscrever aqui no canal e assinar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada e tchau, tchau.